O ABC da Banda Desenhada e da mesma maneira como eu fiz o ABC dos autores e o ABC dos livros, tudo isto foram livros que eu já li, por norma são coisas que eu gosto bastante, e a dificuldade deste da Banda Desenhada é que eu tinha tanta coisa que eu queria destacar e não me deu, porque as 26 letras são poucas e mesmo assim houve letras que eu não tinha nada para dizer e outras que tinha e muitas coisas para dizer. Vamos começar com A, e além disso, as letras podem ser ou do nome dos autores, de um dos autores, ou o nome da série, do livro, whatever. A, Andromeda or the Long Way Home, do Zé Bornei. Este é um livro de autor português, esta edição é inglesa, já entretanto já foi editado em português recentemente, esta foi uma edição de autor que entretanto penso que já tenho esgotado. É uma edição fantástica, capa dura, esta lombada é em tecido. As ilustrações do Zé Bornei são, eu acho, absolutamente fantásticas, gosto imenso. É um livro que recomendo a quem gosta de Banda Desenhada. Depois, B, Blanket, do Craig Thompson, que é basicamente já é um clássico, apesar de ser muito recente para ser um clássico. Este jogo fala de coisas muito interessantes, eu já estou a dever-lhe uma releitura, mas ainda não fiz. Gosto imensitado do Craig Thompson. Mas eu gosto muito de estilos-arte, portanto, como vocês vão poder ver aqui, há coisas para todos os gostos. C. O C é o Harrow County de Colin Bunn e Tyler Crook. Eu estou a contar com as letras dos autores para o C. É uma banda desenhada que eu gostei bastante. É uma série que já está terminada, em português ainda está a ser publicada. Eu li-a toda em inglês. É uma mistura de Southern Gothic, que costuma ser um género literário que eu gosto bastante. Passa-se numa pequena cidade por trás de São Posto, no county de Harrow County, onde coisas estranhas acontecem e nós vamos acompanhar a personagem principal. Devemos perceber o que é que se passa com a vida dela, com aquilo que a rodeia. E eu gostei imenso. Vai sair para o ano um pequeno regresso com alguns contos a Harrow County. E, em princípio, não vai ser aqui com a Amy. Acho que a Amy é o nome dela. Exatamente, Amy. Era a personagem principal destes livros. Os contos vão ser com esta personagem que eu agora não me recordo o nome dela, mas que é uma amiga dela. Por acaso estou curiosa. Depois, D, Batman Arkham Asylum, de Grant Morrison e Dave McKean. Acordo está a ver porque é que isto estava no D. Por causa do Dave McKean, obviamente. Eu gosto imenso da arte do Dave McKean. Dave McKean colaborou várias vezes com Neil Damon. Tem uma arte muito... Onírica. Por que é que isto está dobrado? Ah, esta página tem defeitos. Eu tinha reparado em tal coisa. Gosto imenso desta história do universo do Batman. Acho que a arte do Dave McKean se adequou muito bem ao asilo Arkham Asylum. Esta edição é em português. E é uma vez por acaso, já tenho há bastantes anos e gosto imenso desta história. Depois é... Este eu não tenho livro. Foi um livro que me foi emprestado. É o Essex County, do Jeff Lemire. Foi me emprestado pela Olga. É fantástico. Tudo aquilo que a Olga me emprestou, do Jeff Lemire, é espetacular. E provavelmente irá aparecer mais uma vez aqui nesta lista. F. Fun Home, da Alison Batchel. Se é a melhor bebê do mundo? Não. Mas fala de assuntos que não é normal serem falados. Não deixa de ser uma história interessante, com algumas situações caricatas. E eu gostei bastante de a ler. Gosto de algumas coisas desenhadas pela Batchel. G. Black Orchid. Orquídea Negra. Do Neil Gaiman. G. Gaiman. E Dave McKean. Também faz parte, ligeiramente faz parte, do Universe Batman. É um dos meus álbuns de bebê preferidos. Esta dupla funciona sempre muito bem. Neste caso, os desenhos por dentro são também do Dave McKean. É fantástico. O Orquídea Negra é uma personagem do Universe Batman, como eu já tinha dito. Está entre heroína e vilões. Os seus companheiros do início, dos primórdios da Orquídea Negra, era o Dr. Gelo e a Poison Ivy. Ambos, ambos, sim, ambos. Os três são cientistas e, portanto, as transformações que eles fizeram a si próprios estão relacionadas com plantas e muitas das coisas, especialmente na Orquídea Negra, uma das grandes preocupações têm a ver com a ecologia. Portanto, apesar de ser um álbum dos anos 80, já tinha preocupações muito modernas. Vamos-lhe chamar assim. H só podia ser Hellboy, do Mike Minola. Este é o único livro que eu tenho em português, que é o Queixão Acorrentado de Outras Histórias. É um pequeno livro de contos. Eu adoro a arte do Mike Minola. Gosto imenso do Hellboy e ainda não tenho tudo. Irei colacionar ao longo dos tempos. Mas para quem gosta de contos tradicionais, mas com um twist assim, mais para o retorcido e com coisas que me pareçam demónios, é um tipo de história que recomendo imenso. Para o I, não tenho nada. Não tenho nem autor nem livro. Para o J, tenho Extraordinárias Aventuras de Dogman, Don't Sleep is a Boy, do Filipe Melo e Ruan Cavia, por causa do Ruan. Isto é o único que eu tenho. Isto é uma série de contos, contos inéditos. Foi a Olga também que me ofereceu. E pronto, eu já li também tudo aquilo que havia do Dogman, Don't Sleep, gosto imenso. Tem o seu humor particular. Quem gosta de coisas humorísticas, mas também que tenham algo de sobrenatural. São histórias a não perder. De seguida, para o K, tenho o Lock and Key, o Joe Hill e Gabriel Rodrigues. Esta série é muito boa. Está terminada. Não sei porque ainda não está traduzida em português, porque é absolutamente fantástica. E vai sair agora em janeiro no Netflix como série. Welcome to Lovecraft é o primeiro volume. Neste caso, tive que ser um bocadinho batata, tive que ir buscar a segunda palavra do título. Mas eu queria mesmo falar sobre esta BD. Eu tenho um vídeo de opinião, por acaso, sobre esta BD aqui no canal. Isto é tudo sobre uma casa que está em Lovecraft, que é um local, e é a Key House, a Casa das Chaves. E nesta casa existem chaves do género deste e cada chave tem uma função especial. E depois nós vamos ver as nossas personagens principais, que são uma família que sofreu há pouco tempo uma perda muito trágica. E acabam por ter que se mudar para esta casa, que é uma casa que fazia parte da família, mas que eles não costumavam estar muito tempo nela. Nem estavam habituados a ela. E, portanto, eles são três irmãos e a mãe. Eles vão ter que lidar não só com a perda que aconteceu há pouco tempo, mas também com todas as outras coisas que estão a acontecer. Alguém que quer as chaves, eles descobrirem o que é que são as chaves e o que é que fazem as chaves. É muito, muito, muito bom. Por vezes um bocadinho gráfico, devo-vos mostrar uma página que não tivesse assim grandes spoilers. Tem, obviamente, lives de horror, mas eu recomendo imensa esta. De seguida para o L, tenho o Living Will, do André Oliveira e da Joana Afonso. É uma história diferente, mas bonita. É sobre um Living Will. Literalmente. E eu gostei também bastante. Foi uma vida que eu li este ano. Também por culpa da Olga, porque ela ofereceu o meu primeiro volume. Que é este. Depois, para o M, Sensity, do Frank Miller, para quem gosta também de coisas mais no ar, violentas, é uma vida incontornável. Então, eu gosto imenso. É um bocadinho sexo, violência e feios porcos e maus. Apesar de haver algumas miúdas giras no meio desta história toda. Este é o primeiro volume. Isto é um género de d'arte do Frank Miller, no Sin City. Frank Miller é um nome incontornável da BD, que ainda faz BD. Eu, sinceramente, ainda não li mais do que o Sin City. Acho que ainda não li mais nada dele. Mas ele também tem alguns volumes do Batman interessantes. Os dois filmes que existem da adaptação do Sin City estão muito fiéis, ou estão bastante fiéis, aos livros também, porque foram dirigidos pelo Frank Miller. E isso faz toda a diferença. Ou não. Depois, para o N, é o Lumberjanes, da Noel Stevenson. Eu, às vezes, não tenho formato físico. Mas é um vídeo que eu gosto bastante. Também tem um tom completamente diferente de todas as outras coisas que eu vos contei até agora. É um tom muito mais leve. As Lumberjanes são uma espécie de escuteiras. Ou equivalente às escuteiras. São todas... Rapparigas. São Lumberjanes, não Lumberjacks. E são as aventuras que elas têm. Normalmente se mete alguma fantasia. Tem imensa representação da comunidade LGBT. Q Plus, whatever. Portanto, eu acho que é uma vida interessante. Não acho... Por esse tema. Acho que a parte mesmo do... Desejo de Lumberjanes é giro. Tem algum humor. Lá está. É leve. De se ler. Apesar de, há alguns casos, até ir falando ou abordando alguns temas mais complexos. Gosto quando as coisas eram mais de Dona Well Stevenson, porque ao longo depois dos volumes existem outros artistas. Eu gosto mais quando é as coisas de Dona Well Stevenson, porque eu sou fã da autora. Já sigo há muitos anos online outros trabalhos. Ainda não li o livro dela, que está traduzido para português, que toda a gente fala e que agora não me recordo o nome. Mas gosto imenso do trabalho dela. Oh! This One Summer. Da Guillain Tamaki, Mariko Tamaki. Eu gosto imenso deste graphic novel. Tenho que ler mais coisas desta dupla, ou pelo menos da que faz mais B&D. Eu gosto imenso da arte. Gosto imenso desta história. Acho que... Muita gente acha que é uma história muito simples, mas ela tem aqui alguns lives mais pesados. Do qual eu gosto bastante. Cada um entre para cá as histórias como quiser. O facto da história ser toda azul, desalhe... Para mim acrescenta-lhe um layer, que é algo que se pode ser feito nas B&Ds e que de outra maneira não pode ser feito. Para o P, tenho o voo do corvo do... Como é que está a questão do nome da senhora? Tenho que olhar ali para a minha cábula. Jean-Pierre Guibrat. E aqui, pronto, tive que fazer um bocadinho de batota para o Pierre. É um autor franco-belga. Esta história... É o tomo 2, porque eu enganei-me e comprei o tomo 2 desta história, em vez de comprar o tomo 2 da história que eu já tinha. Yay! De qualquer maneira, tanto esta história como a outra que eu tenho, que eu por acaso agora não me recordo ou não, mas também não interessa, passam-se durante... eu penso que é a 2ª Guerra Mundial, em França, eu, mas não foi por causa disso que eu comprei os livros. Eu comprei os livros porque adoro a arte deste autor. Eu gosto muito deste estilo de desenho. Que só podia ser um autor. Quino e a Mafalda. Sim, estas edições que eu tenho, eu tenho todas as edições da Mafalda nestas edições muito antigas da... Publicações de um Quixote. Este é o 1º volume. Mafalda, a Contestatária. Por dentro, mas é tudo a preto e branco. Estas edições que algumas já se estão a desfazer, mas que são My Precious. E que eu já herdei dos meus pais. De seguida, R. Foi um que eu não encontrei, mas eu sei que tenho para aí perdido, ou nas minhas estantes, ou nos estantes dos meus pais, um volume ou outro. Não tenho tudo, tenho só 3 ou 4 coisas. É o Asterix e o Obelix. E é o René Cossini e o Alberto Verso. Portanto, o R por causa do René. É um... são BDs completamente incontornáveis. S. Sandman, Daniele Gaiman e vários outros autores. As capas são todas do Dave McKean. Os autores por cada um dos volumes e às vezes até mesmo dentro de cada um dos volumes existem vários autores. É uma obra fantástica. Terminei a de ler este ano. Eu gosto muito da história de Sandman. Gosto muito dos twists para o final da história de Sandman. Se finalmente for adaptado para uma série ou para o cinema, acho que se mantiverem bastante fiéis ao livro, que vai ser algo espetacular. Se não manterem... não sei. Depende do tipo de história que eles querem fazer. Mas acho que vai ser interessante. T. Traço de Giz, do Miguel Anjos Prado. Este livro, Miguel Anjos Prado, foi-me recomendado pela Tininha e eu se calhar não comecei por a história mais... Porque ela é mais conhecida ou qualquer coisa assim no género, mas eu li este livro para além de adorar a arte. Gostei imenso desta história, que é um bocadinho um realismo mágico. Mas eu gostei bastante. O The Underwater Welder, do Jeff Lemire, também foi empréstimo da Olga. Eu gostei imenso desta história. É uma história... em termos de história, é uma história muito típica do autor, mas que... Fantástica. V. O mercenário do Vicente Sagrales, que é um autor espanhol, é... Se gostam de ficção científica, civilizações estranhas, viagens ainda mais estranhas... Mulheres Desnudas, que não é aquilo que eu vos estou a mostrar neste momento. Então, é uma série que eu recomendo. W. Eu só podia ser Watchmen, de Alan Moore. Aliás, eu tinha vontade de ter posto Alan Moore em vários pontos aqui, mas na verdade não estou a ouvir falar do Alan Moore. Watchmen é um dos meus... Álbums preferidos do autor, álbums ou histórias. Ainda não vi a série, mas de qualquer maneira leiam. Watchmen... Watchmen. Alan Moore é sempre... As pessoas normalmente acham que BD... Ah, isso é muito fácil de ler e a pessoa em meia hora lê. Nada escrito pelo Alan Moore se lê em meia hora. Uma hora, duas ou três. E se o fizerem nesse tempo é porque não perceberam patavina. Alan Moore tem layers e layers e layers e layers e layers de história. Se vocês não se perceberem o que está para lá da história, então não perceberam Alan Moore. Para o X não tenho nada, para o Y nada tenho e para o Z tenho o Zana, de João Afonso, do qual é uma obra que eu gostei bastante e que recomendo. Temos uma heroína que vai numa série de aventuras, ela tem problemas de anger management e nós vamos perceber ao longo da história o porquê e o que é que a provoca. Foi este o meu ABC, um bocadinho comprido, mas eu não podia deixar de falar de alguns destes livros. Eu tive quase para não desarrumar estes livros, mas depois eu tinha que vos mostrar os livros. No momento agora fica com vontade de ir-me sentar ali na cama a ler aqui algumas destas coisas que já não pego nelas há muito tempo. Enfim, já leram algum destes livros? Ficaram com curiosidade com algum destes álbuns? Diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí 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 E aí